Fala, galerinha! Beleza? Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, vai que tu me seduzes O nosso ícone, Tiririca, velho. Sou fã do cara, viu? O que tem a ver com a aula? Não tem nada a ver, então chama a vinheta, né? Vamos pra aula logo. Vamos pra aula logo. Fala, galerinha! Olha só, velho! Vamos começar aqui a nossa aulinha falando um pouquinho sobre os ácidos de arrênios. Esses ácidos de arrênios são compostos moleculares, que nós falamos na última aula. Compostos moleculares são aqueles que têm ligações covalentes, mas que nós sabemos a quantidade exata dos átomos, dos elementos dentro da substância. E ele, em meio à coisa, sofre uma coisinha chamada de ionização. E todos os ácidos de arrênios, eles têm uma liberação chamada de H+. Esse H+, vai ser um cátion, um íon, justamente por causa disso que é chamado de ionização. A liberação desse H+, em meio à coisinha. Então, olha só, a reação de ionização de ácidos vai ser a quantidade de hidrogênios ligados a um outro componente, aniônico, né? Então, nós temos aqui HXA, que a gente vai chamar isso de ânion. Então, vai ser o HX em meio à coisinha e vai liberar XH+. Ou seja, a quantidade de hidrogênios aqui vai ser a quantidade de hidrogênios que vai ser ionizável. E esse aqui vai estar em meio à coisinha, que é justamente dissolvido na água. E esse Azinho aqui, que vai ser o nosso ânion, ele vai ter uma carguinha. Lembra quando a gente já falou sobre NOX, que essa substância tem que ter uma neutralidade de cargas, uma somatória igual a zero. Então, essa quantidade de H+, aqui, sempre vai ser mais 1. Então, se eu tenho XH+, vai ser, sei lá, 5H+, vai ser 5 cargas positivas. Consequentemente, aqui, nós teremos uma carga negativa igual a 5. Então, justamente para neutralizar. Só citei um exemplo, tá? Esse exemplo não exige 5H+. Agora, vamos ver aqui, dentro de alguns exemplos plausíveis, dentro do nosso contexto químico. Perceba comigo o seguinte, ó. Nós temos um hidrogêniozinho. Então, vai ter apenas liberação de um H+. O elemento que acompanha ele, que vai ser o ânion, vai ser um cloro. Esse cloro vai vir para cá na forma de cloro menos. Perceba que todos eles estão dissolvidos em meio à coisinha. Quando nós temos dois hidrogênios, nós teremos a liberação de dois H+. Então, esse ânion aqui vai ter que ter a carga dois menos. Porque dois menos com dois mais, vai ter uma neutralidade e uma somatória igual a zero. Perceba aqui, ó. No ácido sulfúrico, H2SO4. Nós temos aqui liberação de dois hidrogênios. E agora, esse ânion aqui é um ânion composto, né? Nós temos dois elementos envolvidos. Esses elementos envolvidos vão continuar interligados. Quem não vai estar interligados mais vai ser justamente o hidrogênio. Então, por isso que nós falamos que ácido em meio à coisinha libera H+. Nós não estamos liberando nem o enxofre, nem o oxigênio. Apenas o H+. Então, vai ser dois H+, porque nós temos dois aqui. E o SO4 continua aqui. Como são duas cargas positivas, nós teremos que ter duas cargas negativas. Então, o ânion, esse SO4, ele é um ânion dois menos. É um ânion bivalente. Enquanto esse ácido aqui, que é o ácido fosfórico, é o H3PO4. Esse H3PO4, como ele tem três hidrogênios, vai liberar três H+. E o PO4, então, ele vai ter que ter uma carga três menos, justamente para ter uma somatória de cargas nesse contexto e uma neutralidade igual a zero. Beleza, galerinha? Agora o Tio Sonek vai trazer alguns casos para vocês sobre essa ionização dos hidrogênios H+. Então, galerinha, vamos agora abrir a molécula e entender esses H+, que são liberados. Olha lá, molécula de HCl. Nós já falamos sobre esse HCl na nossa última aula. Mas se você ver que o HCl é a ligação covalente que existe entre o hidrogênio e o cloro, ao adicionar ele em água, vai acontecer aqui a cisão dessa ligação. De tal forma que você tem formação do H+, e do Cl-. Você percebe que esse Cl ficou com apenas uma carga negativa? Igual o Covanelli te mostrou aqui, o Cl com uma carga negativa. Agora, no ácido sulfídrico, H2S, esse ácido sulfídrico aí, ele é produzido ali no gambá, onde ele espere um odor bem característico. O ovo, quando apodrece, também tem formação de ácido sulfídrico. O enxofre, sendo da família 6A, ele precisa de duas ligações ali para se estabilizar. E por isso ele está ligado a dois hidrogênios. Por isso a nossa fórmula aqui, ó, ficou H2S, né? Esse H2S, quando adicionado em água, vai acontecer o processo de ionização e liberação de H+. Acontece outra ionização aqui no outro hidrogênio. Ionizou de novo, teve formação de H+, novamente. Esse enxofre ganhou um elétron desse hidrogênio, ficou com uma carga negativa. Ganhou outro elétron do segundo hidrogênio, ficou com mais uma carga negativa. Ou seja, você teve formação de H+, H+, de novo, 2H+. E você teve formação de um enxofre com duas cargas negativas. E por isso aqui, ó, eu tenho 2H+. Galera, não é H com duas cargas positivas. O hidrogênio não tem duas cargas positivas. Cada hidrogênio tem uma carga positiva só. Ó, não existe, não existe a espécie H2+, tá? Não existe isso aqui. Agora, cada hidrogênio perdeu um elétron, perdeu um elétron, ficou com uma carga positiva. Como tinham dois hidrogênios, você teve a formação de 2H+, e o enxofre só tinha uma unidade de enxofre aqui. Esse enxofre, ele ficou com duas cargas negativas, porque recebeu um elétron de um hidrogênio, um elétron de um segundo hidrogênio. A estrutura do ácido sulfúrico tá desenhada aqui. A gente tem uma exceção, a regra do octeto extrapolou o octeto, o enxofre nesse caso. Mas esse não é o foco. O foco é nos hidrogênios. Você tem aqui, ó, dois hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Na hora que você adiciona esse composto em água, essa ligação, ela se quebra, o hidrogênio fica com a carga positiva e esse oxigênio aqui com a carga negativa. Do outro lado, acontece a mesma coisa. Esse hidrogênio com carga positiva e o oxigênio com carga negativa. Então, quantos H+, você teve aqui, ó, quantas liberações de H+, não são dois H+, liberados em meio aquoso? Além dos dois H+, o que que sobrou? Qual que é o ânion que sobrou? É o enxofre ligado com quatro oxigênios e com duas cargas negativas. É o que tá escrito aqui, ó, SO4 com duas cargas negativas. Você não vai separar o enxofre do oxigênio. Quem sofre ionização são apenas os hidrogênios. Só os hidrogênios têm as suas ligações rompidas e a formação de íons. O enxofre e o oxigênio ficam lá na estrutura de maneira intacta, apenas com as cargas que eles receberam dos hidrogênios que foram liberados. Pra cada hidrogênio que sai, fica uma carga negativa no ânion que restou. Agora aqui, ó, H3PO4, o ácido fosfórico, tá representado aqui. A ligação entre hidrogênio e oxigênio se quebra. A ligação entre hidrogênio e oxigênio se quebra. A ligação entre hidrogênio e oxigênio se quebra. Você teve a formação de três cátions H+, 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 e H+. Beleza. Esse oxigênio ganhou elétrons do hidrogênio e ficou negativo. Esse oxigênio é a mesma coisa aqui também. O que sobrou aqui no meio, ó, o ânion que foi formado, ele é formado por um fósforo, por quatro oxigênios e por três cargas negativas. E por isso o Flavanelli representou aqui, ó, PO4, um fósforo, quatro oxigênios e três cargas negativas, além dos três hidrogênios que foram liberados com carga positiva a cada um deles. Entenderam? Galera, fica atento a uma exceção aqui, ó. De acordo com o que nós te mostramos aqui, todos os hidrogênios que existem na fórmula do ácido, eles vão ser liberados e aí você vai ter um ânion com o número de hidrogênios liberados com carga negativa. Mas existem algumas exceções. E essas exceções acontecem no que nós chamamos de oxiácidos, nos ácidos que têm oxigênio na sua composição. Esse ácido aqui, ele é chamado de ácido fosfórico. E o ácido fosfórico, a fórmula dele é H3PO4. Esse H3PO4, ele tem três hidrogênios, que são chamados de hidrogênios ionizáveis, ou seja, que podem se converter em íons. E aí você tem liberação de três H+, além do PO4 com três cargas negativas. Esse ácido que está representado aqui do lado, ele é o ácido fosforoso. E o ácido fosforoso, a fórmula dele é H3PO3. Está vendo que ele tem um oxigênio a menos do que o ácido fosfórico? Esse ácido fosforoso, apesar de ter três hidrogênios, na verdade, somente dois dos três hidrogênios são ionizáveis. Quando você tem um ácido e na composição desse ácido você tem oxigênio, os hidrogênios ionizáveis são apenas os hidrogênios que estão ligados diretamente ao oxigênio. Ou seja, esse hidrogênio está ligado em oxigênio? Tá. Ele é um hidrogênio que, em meio aquoso, ele pode sofrer o processo de ionização, liberando H+, e o restante aqui fica com carga negativa. Esse hidrogênio está ligado ao oxigênio? Tá. Então, quando em meio aquoso, ele pode sofrer ionização, tem liberação de H+, e esse oxigênio aqui fica com carga negativa. Mas esse hidrogênio aqui de baixo, ele não está ligado ao oxigênio. E nos ácidos que têm oxigênio, só vão ser ionizáveis os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, apesar de, no todo, esse cara aqui ter três hidrogênios, ionizáveis são apenas dois. Então, no processo de ionização desse cara aqui, você tem a liberação de dois H+, e o restante aqui, ó, vai ser o íon HPO3 com duas cargas negativas. Um dos hidrogênios não são ionizáveis. Mas, como eu disse, isso é exceção, é casos especiais. A maior parte dos ácidos, todos os hidrogênios da estrutura, vão ser ionizáveis. A maior parte dos ácidos inorgânicos, que é o que nós estamos estudando aqui. Algumas exceções vão ter hidrogênios que não vão ser ionizáveis, e essa exceção, ela é principalmente o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. A maior parte dos outros vão ter todos os hidrogênios sofrendo o processo de ionização, ou seja, todos eles sendo liberados na forma de H+, e o nosso ânion ficando ali com o número de H+, que ele liberou, cargas negativas. Beleza, galerinha? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre ácidos, sobre o comportamento dos ácidos e até exceções, né, velho? Exatamente. A gente falou só a parte inicial, só ali a ionização. Lembrando que todo ácido, ele libera H+, em meio aquoso, e é esse H+, esse H+, em meio aquoso, que torna o meio ácido, que dá características ácidas a esse meio, né? E, por exemplo, um sabor azedo é característica de ter H+, no meio, né? Isso é característica de ácido. Isso mesmo, galerinha. Tô gostando da sua entonação, falando tchuk-tchuk, falando todo tchuk-tchuk. Tão fofos. Valeu.